Oi gente, aqui é o Mose Oi gente, aqui é o Mose Essa é Paula Paulinha Que infelizmente não tem um canal no YouTube Deveria ter Mas ela tá aqui hoje pra gente falar um pouco sobre Eu sou uma Mose Conheço o Mose desde 2007 E a gente se apaixonou E o vídeo vai ser pra falar sobre a primeira vez que eu fiquei com alguém Fiquei É E com uma menina Fiquei com uma menina Primeiro amor Primeiro amor, é, o vídeo sobre primeiro amor Eu sou do Rio, eu sou carioca E eu morei em Brasília Depois eu fui morar no Maranhão Aí quando eu cheguei lá na escola Encontrei esse negocinho aqui Esse negocinho, essa poquizinha Encontrei essa poquizinha Não, ele era hétero nessa época Todo mundo falava outras coisas Mas eu acreditava que ele era hétero Eu tinha no meu coração E ia dar certo E deu Você gostou de mim É, eu gostei Então Eu não gosto Quantos anos a gente tinha naquela época? Doze Não, a gente ficava cantando O resto comigo Foi por isso que eu me apacinei E ele não sabia falar em leis direito E eu ficava corrigindo Uma pessoa claramente chata Eu lembro que gostei da Paula Porque Tá suja aqui? Não, eu tinha o dente separado Ai, ele tinha o dente separado Que nem o da Madonna E ele eu só parei E eu tinha o dente assim Eu vou colocar foto Eu não tenho foto dessa época Eu lembro, assim A gente enrolou muito Até o primeiro ano, né? E ficava aquela implicância chata A gente já tinha 15 anos De gentezinha chata Aí eu lembro que um dia Tava no meu Blackberry Aí eu mandei mensagem pra você Falando assim Moza, eu, Pedro Falou Paula Eu acho que o Moza Gosto de você Você ficava pegando a bunda de todo mundo Com 13 anos Inclusive Max, saudade Ô meu Deus Pensa numa bunda boa De afetar Hum, continue Aí o Pedro falou O Pedro falou Que você gostava de mim Eu ia falar Não, não gosta não Ele falou Gosta sim Ele sente ciúme de você Aí eu decidi mandar mensagem pra ele Moza Você gosta de mim? Aí ele respondeu Eu acho que sim Aí eu falei Desde quando você acha isso? E ele disse Desde o começo do ano Aí eu disse sim Tá bom Eu vou assistir Glee Eu não lembro de Eu não lembro disso Você estava na minha casa Até que todo mundo começou a chorar Eu estava na Isso aí foi depois Eu estava em casa Aí eu entrei na MSN Comecei a conversar com o Iago E desabafar Porque eu estava muito Agoniadinha Porque você tinha sumido E estava gostando de mim E comecei a chorar Na conversão com o MSN E depois Isso foi tipo uma quinta E na sexta A gente se via na escola É Eu falei Ah, vou ficar com vergonha A gente Ficar com vergonha E quando foi que a gente deu o selinho? Não lembro Com o contato Na ordem cronológica Tá bom A gente assumiu um pro outro Gostava um do outro Só que a gente não fazia nada Até hoje eu sou uma pessoa Assim meio sem ação Sem atitude É Mas eu tentava Tentava Não Pra gente dar o selinho E até hoje Só foi um selinho Tá Eu pedi várias vezes A gente Ficou nisso Vai Nesse vai Não vai Não Não Mas a gente sempre andava De mãos dadas na escola Eu lembro que teve um dia Que a gente entrou De mãos dadas Na biblioteca Aí um amigo nosso Que eu dizava Fez no MSN Ele falou assim Pô O mozo Eu segurava na sua mão Como se você fosse um troféu Mas era verdade Era Ai 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 Isso é muito bom Ai Demorou muito pra gente Ficar Isso só aconteceu Porque uma amiga nossa Prendeu a gente na sala Esperou todo mundo sair Não Na verdade a gente combinou Tipo é hoje É hoje A gente combinou Que ia Que ia se beijar Mas eu nunca tinha beijado ninguém Eu tava muito nervosa E eu falava que já tinha Mas eu não tinha não Mentirosa compulsiva Que ia se beijar Tá Pra dar um selinho Pra dar um selinho A gente mais riu Que não sei o que E a gente deu um selinho só Mas foi o melhor selinho da minha vida Foi? Foi Tá mentindo de novo Acho que sim Pois é E depois desse selinho Não aconteceu mais nada Não durou nada Essa espécie de namorinho Mas eu lembro que quando a gente saia pra petiçaria A gente tava sempre junto Só que foi muito mais intenso Depois que eu saí de Imperatriz Porque eu acho que a gente se aproximou mais Que teve um terceiro ano E você se mudou pra Palmas É Isso já dá o que Uns três anos depois E aí A gente foi pra Palmas E aí a gente começou a se reaproximar E se falava todo dia Eu lembro que eu acordava Oito horas da manhã E visualizava o WhatsApp Aí daqui a pouco Tinha um bom dia dele E meu coração Acelerado Real Será que eu tô mentindo, né? Aham Não, é verdade Eu só acordava pra ver se tinha um bom dia do Moza Ah tá Não era pra viver Nem pra escola Oito horas da manhã E se encontrou no Rio Se encontrou no Rio Continuava firme E tentando ser hétero Mas nessa época eu já É, aí eles compram sorvete E eu pedi um beijo Gelado Não me deu Mas era legal A gente passava vários tempos legais Era um sentimento bom Até que eu acho que foi em 2014 Eu decidi que eu ia me assumir É Porque eu sempre coloquei ele na parede Contra a parede, na verdade, né? É, ela falava Por que você não fica comigo? Não sei o que Você é gay? É, teve um dia que eu falei Cara, você é gay? Aí ele falou Acho que sim Desde quando você acha aí? Não, eu falei acho que sim Eu não falei Você falou acho que sim Eu não lembrava É, eu falei Tá bom Eu vou vomitar Você lembra disso? Não, eu não lembro Nossa, que horror Eu falei Eu fiquei muito enjoada Depois que você assumiu Eu falei Tá bom Eu fiquei do seu lado Você parou de falar comigo? Não, eu tive um baque E depois você me bloqueou Você não me deu parabéns No meu aniversário E você não foi me desbloquear Mas eu lembro que eu me assumi pra você Através de uma carta Que eu mandei Porque eu amo cartas Foi sim Essa carta eu recebi dias depois Do meu aniversário Tipo, parabéns Foi uma carta no papel qualquer Escrito de lápis Ridícula Tinha três frases Não tinha nada Tinha sim, pode Na minha cabeça era muito maior Eu tenho ela até hoje E eu escrevi aquela carta chorando Durante uma crise Pois é, ele se assumiu E eu fiquei do lado dele Você não ficou Não, eu tive um surto primeiro Mas eu falei Não, vamos tentar resolver isso Aí você foi e me bloqueou E passou Você é doida? Foi tipo fevereiro Passou março Meu aniversário Eu esperei um parabéns Eu não ganhei E dias depois Chegou uma carta É, era pra chegar no dia do seu aniversário Mas não deu certo Obrigada, Correios Mas depois disso Você não falou mais comigo? Não, você pediu desculpa Não, calma Aí passou abril E eu não citei parabéns também Porque eu não ia dar Você não me deu parabéns Aí você me desbloqueou E perguntou se eu estava bem Aí eu falei Tô Mas eu acho melhor Cada um seguir sua vida E espero que você Mande amor e energia boa Toda vez que você pensar em mim É, a gente se odiou Não, a gente não se odiou Aí você falou Claro que eu vou mandar Desejar coisas boas Sempre que eu pensar em você Aí tá Cada um seguiu sua vida Mas tipo Eu sempre tinha recaída E eu mandava mensagens assim Do nada Tipo Sonhei com você Como é que você tá? Lembra? Aham E de lá pra cá A gente não Tipo A gente se afastou A gente se afastou Mas a gente se falava Esporadicamente É A Paula Ela sempre mandava Umas mensagens Eu ressurgia assim Quando tava acontecendo Alguma coisa muito séria Na minha vida Era sempre tipo Eu sentia Em algum momento Era É? Era Sempre em algum momento Que eu tava Eu sabia não Ou você gostava de mim mesmo Eu gostava Pra mim era muito confuso Porque tipo Por mais que eu gostava de você Tipo Eu não me sentia Atraído Sexualmente Entendeu? Eu ficava pensando Eu gosto de garoto Eu gosto de garoto E eu sentia que eu tava mentindo O tempo todo Pra todo mundo E você gostava de mim Em que sentido? Tipo Eu te amava Entendeu? Mas não o suficiente E aí era muito Confuso na minha cabeça Isso Mas Eu queria muito ser a cura gay Mas eu acho que no final das contas Aconteceu o que tinha que acontecer Sim E a gente tá aqui Hoje de novo Juntos Você já quer terminar o vídeo, né? Mas tem muito mais coisa pra contar Não Não, não dá Tá muito grande E é isso O que a gente pode tirar disso tudo? Não sei Não se apaixonem por viados Mas eu acho que toda garota já gostou de um viado na vida Eu não sei Será? Eu acho que Eu por exemplo já gostei de dois É Mas ele falou que era bi Não, bi ok, né? Mas viado Porque nunca vai ser uma coisa ali correspondida Enfim Eu acho que é isso As questões adolescentes são muito intensas Sofrimento E músicas Músicas que a gente não escuta mais Eu não escuto mais Adela Não escuto mais Bunche Não escuto mais Muitos Glee Glee A school music Acho que a música é o escuta linda Mose é o meu primeiro amor E sempre será Já é a quarta vez Toda essa viagem Que ela tenta me beijar Uma hora vai rolar Então gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem que a Paula Volte aqui nesse canal Paga minha passada pra São Paulo Porque eu moro no Rio Eu sou carioca E comenta aqui embaixo E meninos Estou solteira Até o próximo vídeo Tchau Fiquem bem